Bom dia, meninos! Nós vamos começar hoje a nossa aula 7, dia 24. O início da aula será a correção das páginas 151, 152, 154, exercício 6, e 155, exercício 8, que vocês fizeram ontem. A tia Adriana vai mandar a foto dessas páginas pra vocês fazerem a correção. Bom, façam com bastante atenção, pego o vermelho e ponho certinho, ok? E depois fotografa e manda pra mim. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver também alguns probleminhas que a gente pode resolver com adição e multiplicação. Como assim, tia Adriana? Vamos ver aqui. Nessa imagem, eu tenho um feirante. Esse feirante, ele tá vendendo o quê? Ele tá vendendo mangas. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco sacolinhas de manga. E dentro de cada sacolinha, ó, vamos ver. Nós temos uma, duas, três, quatro mangas. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. A mesma quantidade. Ele tem quatro mangas em cada sacola. Então, presta atenção com a tia Adriana. Ele tem quantas sacolas? Ele tem cinco sacolas. Dentro dessa sacola, tem quantas mangas? Quatro. E dessa? Quatro. Dessa. Quatro. Quatro. E quatro. Pra gente saber o total de mangas que esse feirante tem, como que a gente pode fazer? Ó, aqui não tem quatro mangas? Na primeira sacola, mais quatro mangas da segunda sacola, mais quatro mangas da terceira sacola, mais quatro mangas da quarta sacola, mais quatro mangas da quinta sacola. Quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, de cada sacola que ele tinha. Somando tudo, eu tenho vinte mangas no total, certo? Quantas vezes eu repeti o número quatro? Eu repeti uma, duas, três, quatro, cinco. Eu repeti cinco vezes o número quatro. Então, além da adição, a gente poderia resolver esse probleminha pela multiplicação. De que jeito, tia? Ó, uma, duas, três, quatro. Eu repeti cinco vezes que número? O número quatro. Então, eu poderia ter feito cinco vezes quatro. E como a gente já estudou a tabuada do cinco, né, nas aulas passadas, cinco vezes quatro dá quanto? Dá vinte, ó. Não dá a mesma quantidade? Então, esse feirante, a gente conseguiu descobrir que ele tem quantas mangas aqui para serem vendidas? Vinte mangas. Entenderam? Aqui, nós vamos ver uma outra situação. Eu tenho uma cartela de ovos, né? Se a gente contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, eu tenho trinta ovos. Porém, eu tive que contar um por um para descobrir, não tive, né? Existe uma forma mais fácil, mais rápida, que é pela adição e também pela multiplicação. Percebam aqui com a tia Adriana, os ovos, eles estão em fileiras, estão, ó, aqui, ó, uma fileira, duas fileiras, aqui, ó, três fileiras, quatro, cinco, seis fileiras. E dentro de cada uma, ó, dessas fileiras, quantos ovos a gente tem? Vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, nessa fileira, eu tive cinco ovos. E nessa, um, dois, três, quatro, cinco, cinco ovos também. E nessa, um, dois, três, quatro, cinco, cinco ovos. E nessa fileira, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ovos também. E nessa, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ovos nessa. E nessa, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ovos. Então, eu tive seis fileiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E dentro de cada uma, quantos ovos eu tive? Cinco. Então, pra saber a quantidade total de ovos, o que que eu posso fazer? Somar esses ovos das fileiras, ó. Cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Vamos fazer aqui, cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileiras. E dentro de cada uma, teve quantos ovos? Cinco. Somando tudo, vai dar quanto? Vão dar os trinta ovos que a gente contou inicialmente. Lembra no comecinho do vídeo que a Tia Adriana contou? Um por um e deu trinta. Percebam que a gente pode fazer pela multiplicação também. Eu estou repetindo que número aqui? O número cinco. E quantas vezes eu estou repetindo o número cinco? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu estou repetindo seis vezes o número cinco. E seis vezes cinco é quanto? Trinta. Ou seja, eu tenho quantos ovos, então, nessa cartela? Trinta. Entendido? Tia Adriana, mas por que você escolheu essas fileiras? Não poderia ter escolhido essas assim, igual está marcando? Poderia, tanto faz. Mas, como tem a mesma quantidade de ovos, a gente poderia ter escolhido tanto essa fileira quanto essa. A Tia Adriana escolheu, assim, nas verdes, reto. Combinado? Entendido? Bem tranquilo, né? Tchau. Tchau.